Fala galera, aqui é o Márcio, trazendo mais um espiritual pra vocês Dessa vez aí trazendo uma caricatura, na verdade estou trazendo uma pintura digital A caricatura não é minha, a caricatura é do Alexandre Salvador Vou deixar o link aí na descrição, pra que vocês possam visitar o canal dele lá no Facebook Tá muito legal, eu falei canal né, o perfil dele lá no Facebook A gente tá tão acostumada a lidar com o YouTube, coisa do tipo, que a gente tudo joga como canal Mas não, é um perfil no Facebook que ele fez essa caricatura bacana aí Do nosso saudoso pujista aí, o Maguila né, muito legal, achei bacana pra caramba, gostei tanto Resolvi fazer a pintura digital dele Só que dessa vez, eu fiz a pintura digital toda no Adobe Photoshop Utilizando aí a Pentoo de forma livre E dessa forma, você usando a Pentoo, você consegue colocar um traço mais profissional Sem tremer, né, isso aí você vai mesclar a ferramenta Pentoo com a brush Então você faz o traçado com a Pentoo E por sua vez, mudando pro brush, apertando o Enter Ele pega aquele traçado que você fez e transforma em pincelada, fica bem bacana A maneira também de você fazer ele ficar com traço fino e traço grosso Tem várias né, uma delas aí que eu tô utilizando Nessa vez aí eu não usei o recurso do Adobe Photoshop Eu criei um pincel oval Eu tenho um brush oval E nesse brush ovalado eu coloquei um ângulo de 45 graus Onde ele me deixou um traço aí mais grosso, mais fino Conforme ele vai passando O traço vai pegando maior e menor espessura Deixando o traço bem bacana também Então dessa maneira eu consegui colocar aí o traço mais profissional Sem tremer Fui cobrindo o trabalho do rapaz mesmo Fui fazendo o trabalho aí de cobrir, de fazer cobertura Aqui o meu intuito não é ensinar a fazer a caricatura Ensino em fazer a pintura digital É o meu processo Esse não é o processo correto Não é o único processo É o processo que eu utilizo Para fazer a pintura digital E se você estiver interessado Em aprender mais Se aprofundar mais A respeito de pintura digital Basta clicar aí no link na descrição Acessar o meu site Ou então acessar esses QR codes Então aí um é do meu Instagram Que vocês vão ver outros trabalhos feitos aí por mim Tanto de caricatura Não só eu cobrindo o trabalho de outros Eu tenho trabalhos meus mesmo Autorais Tem aí no meu Instagram Como tem mais tutoriais Que aqui eu só estou falando muito rápido Mas tem um tutorial aí bem bacana Tem outros artigos bem interessantes também Lá no meu site De caricaturandesenho.com.br Se vocês clicarem aí Ou apontarem o celular de vocês aí Para esses QR codes Vocês vão ter acesso Tanto ao meu site Quanto ao meu Instagram Tá legal? Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Compartilha para me dar uma força Um forte abraço a todos E valeu!